essa ferramenta a necessidade dessa nova forma de comercializar os produtos então no mais, então, em nome da reitoria, desejar mais uma vez um ótimo evento, permanecerei estou com a minha turma de administração de marketing hoje também presente aqui já passamos aí de 50 pessoas assistindo, provavelmente vou aumentar mais ainda tá pessoal passo a palavra pra vocês, não sei se a Deise vai dar seguimento professor Daniel quer falar uma palavrinha, professor Daniel eu quero agradecer o convite que aconteceu por meio da Kátia então pessoal, muito obrigado é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse histórico aí de e-commerce e quando tu tava lendo ali o meu histórico nossa senhora, eu devo ter uns 99 anos, mas não pessoal, embora pareça um pouquinho menos então, obrigado a todos que estão aqui conosco e vamos lá vamos conhecer um pouco mais desse universo aí chamado e-commerce professora Kátia quer dar uma palavrinha antes de iniciar? eu acho que o professor Daniel Urbim queria falar também, professor Daniel Urbim isso, não só pra complementar, né que temos dois Daniels falou Daniel o Daniel que gosta de falar já se enjogou, né? me enjoguei, me enjoguei desculpa, xará é lá, tranquilo é uma palavrinha rápida só pra agradecer, né a professora Ludinar o professor Rossano o professor Simval acho que caiu daqui a pouquinho em volta o professor Anderson Govoni tá também a Andressa da nossa presidente da Inova, né lá de Gravataí também aí junto com o pessoal integrando aí com o pessoal da empresa Júnior que tá nos ajudando aí também de Osório acho que seria só pra lembrar esses colegas e depois que a gente vai fazer vocês falam, né e depois a gente abre pra perguntas aí e o debate agradeço aí a todos Bom, pessoal também agradeço então eu apresento os colegas profs, né tem vários aqui presentes os alunos, né que estão presentes aqui conosco tem muitos alunos do EAD também agradeço por estarem participando eu lanço os convites nos grupos de WhatsApp e eles vêm participam, né isso é muito bacana, né então o E-Commerce é um tema muito atual como o professor Alexandre Abdi falou então é de extrema importância principalmente este ano que viveu na pandemia eu acho que teremos com certeza uma noite aí muito agradável com a professora Cátia com o professor Daniel Vargas trazendo aí seus conhecimentos compartilhando conosco então quem tiver dúvidas pode ir colocando ao chat ao longo de que vai ocorrendo a palestra e ao final a gente abre aí um tempinho pra responder então nessas dúvidas certo, pessoal? obrigada professora Cátia obrigada professor Daniel Vargas por estarem presentes e eu dou a palavra não sei quem inicia se vocês já se combinaram professora Cátia professor Daniel quem vai iniciar primeiro então passo a palavra a um de vocês aí tá? um abraço tá certo obrigada Deide bom pessoal primeiro boa noite né é sempre uma grande satisfação conversar com todos vocês é claro que pra mim é sempre muito especial retornar a Senec porque como o professor Alexandre falou eu me formei nessa instituição então o meu carinho e o meu agradecimento é total o meu nome então é Cátia Boeira né como também já foi dito eu atuo no SEBRAE com a gestão de projetos e o meu escopo de trabalho são os projetos e as ações de e-commerce no que tange ao desenvolvimento das pequenas empresas e o nosso objetivo de trabalho resumidamente né porque ele é bem maior mas resumidamente ele é desenvolver o processo de vendas online das empresas que a gente atende a gente tem feito isso já há três anos na verdade desde 2017 e como o Alexandre falou realmente cada vez mais a gente percebe que os empresários estão entendendo essa grande necessidade do online e é isso que hoje a gente quer compartilhar e conversar aqui com vocês eu gostaria de iniciar essa conversa hoje que vou fazer uma breve introdução para que esse colega tão querido aí Daniel faça aprofunde com vocês né mas eu gostaria de iniciar essa conversa reforçando o que a gente já falou e que talvez seja muito claro para todos nós que é esse crescimento gigantesco do e-commerce não só agora na pandemia mas que já vem constante nos últimos anos e é claro que a pandemia acelerou muito isso né e junto a todas essas mudanças e todo esse crescimento a gente a gente não pode deixar de falar nas mudanças de comportamento do consumidor que também vem quebrando diversos paradigmas aí em relação às compras online então para falar um pouquinho mais sobre isso e para demonstrar eu separei alguns dados que eu acho bem importante a gente trazer para vocês eu não vou apresentar em lâminas porque eu acho que é só realmente esse bate-papo inicial para que vocês depois possam questionar mais ao longo dessa conversa mas em fevereiro desse ano a gente teve 106 bilhões de reais em movimentações no e-commerce quando chegamos em março em função da pandemia entre março e maio o número de novas lojas online chegou a 107 mil então o que a gente falou lá e o Alexandre trouxe né que os empresários ainda não tinham bem essa consciência em relação a transformação digital ou ainda tinham muitas dúvidas em maio a gente percebeu claramente que meio que abruptamente mas essa consciência teve que vir né 107 mil novas lojas online é um número gigantesco em relação a consumidor 13% da população brasileira comprou pela internet a primeira vez agora em 2020 também aí é o que eu disse né de quebrar paradigmas de se sentir muito mais seguro de não ter a opção do varejo físico e aí entender que o online era uma opção e isso foi mudando né o crescimento foi alterando entre abril e maio também vários segmentos explodiram a gente teve aí segmento de brinquedos com aumento de 434% a gente teve alimentação com 330% a páscoa desse ano foi 337 maior no online em relação a 2019 então é claro que a gente tem todo o contexto da pandemia mas esses números são muito expressivos né mesmo com a pandemia e a discussão do mercado entende que a gente não retorna ao patamar de antes da pandemia as coisas realmente essas mudanças vieram pra ficar e em agosto agora a gente atingiu 1,27 bilhão de acessos no e-commerce realmente é um número fantástico né Daniel a gente o nosso olho brilha quando a gente vê esses números e a partir de tudo isso de todos esses dados de toda toda essa transformação o mercado estima que o que era previsto pra acontecer em 5 anos pode acontecer em 12 meses então realmente eu brinco sempre com os clientes que eu atendo né que a palanca da ré quebrou não tem mais como dar a marcha ré né o online ele já vem sendo posto há algum tempo mas agora realmente não tem como a gente voltar atrás e esquecer que o online existe né se a gente for falar um pouquinho no comportamento do consumidor pesquisas atuais agora de agosto nos mostram que 49% dos consumidores pretendem continuar consumindo no online após a pandemia e que mesmo demonstrando a intenção de mesclar entre o físico e o online as vendas online vão continuar e um número bem expressivo agora pra Black Friday e pro Natal mesmo a gente tendo uma perspectiva de que o varejo físico já esteja funcionando em algum nível como já está mesmo assim 86% dos consumidores que responderam essas pesquisas vão priorizar as compras online na Black Friday e no Natal então vai muito ao encontro do que eu disse né que é quebrar o consumidor quebrando esse paradigma de compra online se sentindo muito mais seguro entendendo e gostando do que vê no online e da experiência de compra que tem no online e aí pessoal pra fazer realmente só essa introdução mas eu achei que era super válido compartilhar isso com vocês eu separei algumas perguntas e questionamentos que os empresários nos fazem com muita recorrência quando buscam o Sebrae e aí os meus colegas de Sebrae podem também me falar um pouquinho sobre isso depois que é se o e-commerce é o futuro se o e-commerce se o momento certo pra entrar no e-commerce é agora se o físico o varejo físico vai acabar e vai ficar só o online ou quanto é possível faturar no comércio eletrônico e aí algum tempo as minhas respostas são sempre as mesmas né eu sempre digo que o e-commerce não é o futuro o e-commerce ele é o presente e ele não é mais uma opção ele é uma questão de sobrevivência pra empresas de todos os portes sejam empresas de grande porte ou de pequeno porte e que quando a gente tem o questionamento né de que se o momento certo pra entrar no e-commerce é agora eu também digo que não é agora eu digo que é ontem né porque quem não entrou precisa correr atrás disso porque já deveria ter entrado e a gente percebe muito e o Daniel me acompanha muito né o Daniel Vargas me acompanha muito nessa jornada a gente percebe pelas empresas que a gente atende nos projetos do Sebrae que as empresas que entraram no online há três anos atrás que é o tempo que tem os nossos projetos elas tiveram resultados muito bons na pandemia né elas não tiveram problema de faturamento pelo contrário elas tiveram crescimento porque elas já estavam estruturadas pra venda online o outro questionamento em relação ao varejo físico né é claro e até ontem eu tava lendo uma pesquisa sobre isso e é claro que o varejo físico não vai deixar de existir eu acho que o varejo físico ele toma uma outra um outro protagonismo nesse momento que é o de se conectar o de conectar todos os canais né o físico e o online e tem o propósito de proporcionar a melhor experiência de consumo possível pro seu usuário pro seu cliente porque cada vez mais o consumidor é plural e aí ele busca uma jornada de compra um pouco diferente ou totalmente diferente do que ele vinha fazendo há algum tempo atrás né ele passa por diversos canais ele entra lá no Instagram ele sai do Instagram ele chama a empresa no WhatsApp do WhatsApp ele vai pro site do site ele visita a loja mas ele não compra e depois ele vai comprar ele decide a compra dele numa jornada muito maior então eu acho que esse é o grande desafio do varejo online que agora tá migrando do varejo físico eu digo que tá migrando com muita força pro online né é entender qual a melhor estratégia pra conectar os canais físico e online e dito isso e eu em seguida já vou passar pra ti Daniel é que realmente né quando a gente tem o questionamento de que se é viável um negócio online o quanto eu posso faturar num negócio online eu não tenho essa resposta e acredito que ninguém aqui tenha essa resposta mas eu sempre digo que questão de faturamento o céu é o limite e e que o e-commerce sim é um modelo de negócio que possibilita vender 24 horas por dia 7 dias por semana pra qualquer lugar porém é fundamental que se tenha uma estratégia como em qualquer outro modelo de negócio e eu acho que isso o Daniel vai aprofundar bastante com vocês o que a gente percebe é que um erro muito comum de quem inicia um negócio online uma loja online é acreditar que o site por si só vai vender né que o site é o que faz com que a venda aconteça e quando essa expectativa não se torna realidade o empresário acha que o que não funciona é o online né vender online não funciona porque eu não consigo vender online mas na verdade é porque ele acreditou que a tecnologia né que a plataforma é que ia fazer e ia transformar o negócio dele só que a plataforma a tecnologia as ferramentas gente elas existem pra ajudar a otimizar os negócios a otimizar os processos o que define o sucesso do negócio é o planejamento e a implementação da estratégia da estratégia de venda e a gente fala muito dessa estratégia de venda que hoje é fundamental que seja centrada no cliente né a gente precisa entender que o centro de tudo hoje é o cliente e aí nós administradores né vocês alunos que estão aí estudando a gente que estuda constantemente também a gente percebe que as empresas e não só as pequenas empresas mas as grandes empresas também às vezes colocam a tecnologia né como sendo em primeiro lugar como sendo essencial e ela é importante ela ela faz parte do negócio sim não estou dizendo que a tecnologia não é importante de forma alguma mas a gente tem que entender que quem tem que estar no centro é o cliente e aí quando a gente fala de transformação digital né a tecnologia ela é só um dos pilares da transformação digital né as pessoas pessoas e a cultura vem antes da tecnologia porque se nós não tivermos a cultura e as pessoas não adianta ter a tecnologia porque a tecnologia não se resolve sozinha né ela ajuda a otimizar os nossos processos então era eu fiz toda essa essa fala né talvez um pouco rápida mas justamente para introduzir o assunto e para chamar esse grande parceiro aí de trabalho né que está comigo já há um ano né Daniel a gente está construindo aí algumas coisas juntos e que me ensina diariamente a respeito de e-commerce né porque ele ele é o cara aí do e-commerce já implementou em grandes empresas e hoje nos ajuda muito né como Sebrae a implementar e a mudar a realidade da pequena empresa que é fazer com que a pequena empresa entenda esse processo online que não é difícil que não é que eu digo que não é complexo mas que é totalmente diferente do processo físico que a gente trabalhou até hoje a gente precisa entender algumas coisas para realmente ter sucesso né no modelo de negócio que seja online Daniel então eu vou te passar a palavra para que a gente possa aí aprofundar um pouquinho mais e ir conversando com o pessoal maravilha só uma correção aqui Kátia eu aprendo muito contigo mas muito muito mais do que tu pensas aprendo demais que bom que bom acho que essa troca é ótima é ótima que bom que você trouxe esses números tão relevantes e tão importantes que ajudam a mostrar né esse fenômeno do e-commerce no Brasil não só no Brasil obviamente no mundo inteiro muito em virtude do que a gente vem passando aí mas não só por isso o e-commerce já é uma realidade tem mais de 20 anos pelo menos 20 anos no Brasil e aí quem se preparou antes hoje está colhendo os frutos quem não se preparou está desesperado para colocar essa loja no ar e eu confesso que em alguns momentos durante a pandemia eu me senti um cavani para todos os gremistas assim como eu primeiro feliz aniversário estamos aí esperando o tal do cavani chegar e eu me senti um cavani todo mundo me procurando querendo colocar o e-commerce no ar e eu não, não já tenho um compromisso com o Sebrae um compromisso com a Kátia e minha agenda está lotadíssima mas foi muito legal ver esse mercado explodindo embora não pelo melhor dos motivos do mundo mas por uma necessidade e acabou tomando proporções que nas condições normais de temperatura e pressão a gente levaria para chegar no estágio que estamos hoje do e-commerce no Brasil 5 a 10 anos então foi um crescimento exponencial num curtíssimo espaço de tempo e eu queria saber se tem algum outro que você por aventura não tenha comprado ainda na internet então nós vamos fazer uma pesquisa muito rápida em que nós vamos utilizar o teclado ou o número 1 ou o número 2 se você já comprou pela internet qualquer coisa seja uma passagem aérea um ingresso de cinema ou um produto físico o que for coloca ali no chat o número 1 só digita o número 1 para eu saber que você já comprou já fez alguma compra na internet se você ainda não comprou na internet coloca o número 2 e aí a gente vai fazer uma breve pesquisa por favor coloquem ali eu vou colocar várias vezes o número 1 porque eu sou viciado em e-commerce e gosto eu também então por favor galera usem ali o chat não sei se ele foi desativado ou não se puderem reativá-lo coloquem ali quem já comprou pela internet coloca o número 1 quem ainda não comprou pela internet coloque o número 2 mas um de cada vez por favor usem ali o chat eu acho que ele está desativado não, não está não, não está não, ele está ativado eu tenho que usar um negócio um recurso fantástico chamado barra de rolagem aqui e aí vai funcionar sensacional aqui ó administração 190511 é alguém que é viciado por e-commerce Lucas vamos ajudar o Lucas a fazer a primeira compra a Heloísa pelo jeito comprou várias vezes e aí tem uma galera aí que já comprou pela internet quem não comprou ainda por favor eu não tenho um e-commerce para poder vender para vocês mas tem vários clientes lá dentro do Sebrae para vocês poderem ajudar e alguns a gente vai mostrar aqui falar um pouco da história deles como é que eles surgiram e como é que eles estão gerando resultado por meio do e-commerce que eu costumo falar também com relação ao e-commerce e não só o e-commerce mas com relação à internet que não necessariamente as empresas precisam vender pela internet mas sem dúvida todas as empresas precisam da internet para vender o que significa isso? uma conta no Instagram ou no Facebook ou alguma alguma página institucional para fazer uma geração de cadastros para capturar clientes ou uma presença no Google Meu Negócio alguma presença digital as empresas precisam ter porque se as empresas não existirem de qualquer forma na internet elas simplesmente não existem não existem no planeta ela pode estar escondida lá na tua rua do teu bairro mas se ela não tiver na internet o alcance dela é mínimo estando na internet coisas muito boas podem acontecer e já é muito normal a gente fazer buscas de algum produto de algum serviço ou alguma marca que a gente é influenciado por algum amigo por alguma indicação a gente vai automaticamente para o celular e dependendo da faixa etária da pessoa a pessoa vai para o Google ou vai para o Instagram por exemplo eu tenho uns dois ou três anos a mais que a minha namorada na verdade é um pouquinho mais mas eu falo que é dois ou três a mais que é ela quando eu faço buscas na internet eu busco no Google e ela vai direto para o Instagram deixa eu ver se eu acho essa marca no Instagram como assim Instagram não tem nada a ver deixa eu procurar no Google mas para a gente ver inclusive aquilo que a Kátia estava falando como muda o comportamento do consumidor como é diferente de um para outro e aí não só dependendo da faixa etária também da da condição econômica do ambiente em que vive tem muitas variações aí de comportamento de consumidor de como busca as suas informações os seus produtos isso que é a maravilha da internet porque tem gente para todo mundo o mercado ele é infinito eu não sei se é o desejo de vocês ou não algum dia ou se já fazem parte de algum e-commerce ou se já cuidam de alguma rede social ou se pretendem fazer isso ou se está nos planos de futuro não necessariamente só e-commerce mas usar a internet a seu favor olha é um ambiente inesgotável de possibilidades inesgotáveis então estudem muito isso que é enfim eu sou mega suspeito para falar porque eu amo e-commerce eu costumo dizer que eu cortei a fita da internet no Brasil não só do e-commerce porque eu trabalhei em provedores que vocês nem vão imaginar que existiam como no Tecnet depois Zaz depois Terra sim eu ajudei a cortar a fita da internet no Brasil então eu pude acompanhar muito dessa evolução e há um bom tempo eu sou viciado em e-commerce e a Cátia ajuda nesse vício me trazendo cada vez mais clientes por meio de Sebrae e a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo já fizemos uma pesquisa rápida aqui entendendo que sei lá mais de 90% das pessoas já fizeram pelo menos a sua primeira compra na internet o que aconteceu com muitos brasileiros também neste ano de 2020 e ainda vai acontecer muito mais embora esses dados gigantes que a gente vem falando enormes e que são realmente muito bons ainda assim como a Cátia falou durante a pandemia o e-commerce ele representou 13% do varejo brasileiro ou seja mesmo as pessoas estando em casa ou tendo que estar em casa as vendas do varejo ainda acontecem em sua grande maioria no ponto físico na loja física mas muito estimulado pelo online os números normais dessa proporção de tudo aquilo que se vende no varejo com relação ao e-commerce é 5% então 5% antes da pandemia do que se vendia no varejo é vendido pelo e-commerce então olha o tamanho da oportunidade e do espaço que tem para crescer até lá não acredito que em algum momento vai chegar a 100% não porque pessoas compram de pessoas pessoas gostam de experimentar pessoas gostam de tocar de conversar de ter lugar para voltar e reclamar enfim qualquer coisa as pessoas gostam da interação os shoppings não vão morrer existem muitos gurus shopping center vai morrer eu não acredito que loja física shopping nada disso vai morrer tudo vai se transformar e as coisas vão se conversar o famoso omnichannel começar a falar palavras difíceis aqui omnichannel essas coisas mas o que é o omnichannel é a multicanalidade é tu conseguir aproveitar e conversar com o cliente onde quer que ele esteja porque o Daniel ele não é um ser online não ora eu estou online ora eu estou offline e muito muito eu vi as empresas criarem cilos na minha história de e-commerce existe lá o departamento de marketing online que trata os seres online como seres de outro planeta e o departamento de marketing offline e aí como é que tu vai te comunicar com essas pessoas sendo que muitas delas ou a grande maioria está transitando nos dois como eu falei ora online ora offline esse tipo de problema surgiu muito e acreditem estamos em 2020 isso é 2020 ainda existem empresas que criam essas confusões que impossibilitam a melhor comunicação possível com o cliente então o que eu vou compartilhar vou trazer um pouco mais de dados também mas como a Kátia falou os professores comentaram a ideia é um bate-papo podem perguntar no chat abrir o microfone a câmera vamos conversar são 55 pessoas aqui para a gente trocar ideia e construir juntos a aula de hoje então primeiro eu vou compartilhar alguns dados oficiais eu vou compartilhar minha tela aqui vocês vão ver dados de e-commerce alguns dos quais a Kátia já falou mas só para a gente ver o tamanho desta brincadeira agora em dados oficiais aí de pesquisas que são feitas no Brasil acredito que vocês estejam vendo a minha tela são só 425 slides pessoal não se preocupem logo logo acaba vocês vão poder assistir ah não jogo do Grêmio próximo é só na quarta-feira então fiquem tranquilos estamos juntos dados do e-commerce as vendas do e-commerce via e-commerce no Brasil de produtos novos em bilhões representou 61.9 bilhões de reais o que deu um crescimento de 16% frente a 2018 a fonte está aqui embaixo ebit news em web shoppers então olha a curva ascendente de vendas via e-commerce e aqui 2019 sabemos que não existia essa tal da pandemia que fez com que as pessoas ficassem em casa e não só isso nem todo mundo ficou em casa a gente sabe disso as regras de isolamento nem foram tão bem cumpridas assim mas as lojas tiveram que fechar e aí sim que deu a grande força para o e-commerce funcionar e aí que eu trago que no primeiro semestre de 2020 o e-commerce bateu o recorde de faturamento dos últimos 20 anos apenas isso está aqui a barrinha dos 38.8 bilhões de reais representou um crescimento de 47% frente ao primeiro semestre de 2019 aqui a comparação de semestres primeiro semestre de 2020 janeiro a junho com o primeiro semestre de 2019 teve um crescimento de 47% se a gente for olhar o crescimento ano sobre ano nenhum chegou a 30% do e-commerce como um todo e aí quando a gente coloca o efeito pandemia nessa conta ele cresceu 47% no primeiro semestre e o primeiro semestre não é o semestre mais forte para o e-commerce não é o segundo semestre muito impulsionado pela Black Friday vocês devem conhecer alguns conhecem como Black Fraude a metade do dobro mas brincadeiras à parte o segundo semestre é o grande semestre do e-commerce porque tem Black Friday e Natal principalmente então são os grandes impulsionadores os grandes motores do e-commerce no Brasil e no mundo e aí a gente tem esse crescimento de 47% me diz faz sentido ou não faz estar no e-commerce e fazer parte desse negócio e com relação ao número de consumidores tivemos um crescimento de 40% ou seja somos 41 milhões de consumidores comprando online ué mas quantos consumidores quantos consumidores não quantas pessoas tem no Brasil 210 milhões talvez claro nem todos economicamente ativos mas vamos por baixo muito baixo 100 milhões de pessoas economicamente ativas olha o tamanho da oportunidade então a gente não atingiu olha longe de atingir a metade da oportunidade desse negócio chamado e-commerce e pra vocês que estão estudando seja qual for o campo qual for a área de estudo tem espaço pra muita gente entrar nesse universo aí chamado e-commerce e tem uma outra coisinha chamada marketplace que eu vou traduzir o que é esse tal de marketplace é quando vocês compram por exemplo no Mercado Livre na Magazine Luiza enfim em Carrefour em diversos sites e lá diz ou na Amazon também por exemplo lá diz vendido e entregue por e não é o nome da loja que vocês estão por exemplo vocês estão na Magazine Luiza e lá diz vendido e entregue por Joãozinho da Esquina esse Joãozinho da Esquina ele está colocando seus produtos à venda lá dentro da Magazine Luiza e a Magazine Luiza faz toda a transação financeira o que que ganha com isso o Joãozinho da Esquina ele ganha uma vitrine uma exposição muito grande que sozinho ele não conseguiria por estar debaixo do guarda-chuva de um grande de um grande negócio chamado Magazine Luiza Americana Shoptime Submarino Amazon Carrefour Casas Bahia enfim tantos que a gente vê por aí então quando vocês compram de um grande de um grande lojista do mercado e lá diz que é vendido e entregue por outra parte por outro lojista quer dizer que vocês estão comprando de um terceiro mas dentro de um gigante e aqui a gente vê a representatividade disso no e-commerce brasileiro 78% de todas as vendas que aconteceram no e-commerce aconteceram por marketplaces o mercado livre é um baita exemplo de marketplaces é um grande marketplace ele é uma grande plataforma onde todo mundo lá coloca seus produtos à venda e aí ele representa um pedaço enorme do e-commerce aliás mas quando a gente olha o marketplace em geral e aí soma Mercado Livre Magazine Luiza Carrefour todos os outros que eu comentei e tantos outros mais a gente tem uma representatividade de 78% das vendas então é um volume expressivo quer dizer que o poder pode ser que esteja nas mãos dos grandes mas vamos combinar que mesmo os 22% também é um número bem expressivo mais uma curiosidade e existe o tal do digital commerce o que é o digital commerce o digital commerce é a soma de todas as vendas e marketplaces aí incluindo o lazer viagens passagens aéreas ingressos e marketplaces de produtos novos e usados como o próprio Mercado Livre que tem novos e usados o Enjoy e o Elo 7 então são os maiores do mercado aqui são dados só até 2018 mas também em franco crescimento quando a gente soma aí todas as vendas que aconteceram pela internet o número é bem maior e aquele número lá que eu mostrei para vocês de 38 bilhões nesse semestre 61.9 bilhões lá em 2019 são números referentes a produtos novos somente somente produtos novos e físicos comercializados pela internet quando a gente fala no digital commerce aí é a soma de tudo entra ingresso passagem aérea viagens pacotes de viagens produtos usados produtos novos entra tudo aí o tamanho é de 133 bilhões sabendo que o grande faturamento ele vem desses marketplaces que a gente falou que são o grande motor de todo o e-commerce nacional e principalmente dentre eles o mercado livre o mercado livre realmente existe até um termo que a gente costuma falar é o gigantismo do mercado livre ele sozinho quase representa a soma de todas as vendas de Magazine Luiza Amazon e Shoptime Submarino Americanas ele é muito imenso muito enorme mesmo mas ele tem uma alta representatividade e aqui para entender um pouco do que é vendido pela internet em termos de faturamento aqui do lado esquerdo faturamento é receita em valores vendidos o que mais representa são eletrodomésticos porque são itens pesados são itens maiores são itens de alto valor de ticket médio depois telefonias e celulares casas de decoração informática eletrônicos e tudo mais com relação a volume de pedidos a itens vendidos em primeiro lugar perfumaria e cosméticos depois moda e acessórios esses dois estão sempre intercalando hora é um hora é outro depois casa e decoração eletrodomésticos livros assinaturas e tudo mais por muito 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 tempo no e-commerce no Brasil livros estava figurando no primeiro lugar olha ficou um bom tempo os bons primeiros anos aí do e-commerce os itens mais vendidos eram livros porque livro é mais tranquilo de comprar é mais tranquilo de enviar fica mais fácil para o lojista enviar um livro se quebra é difícil quebrar um livro ou extraviar ou qualquer outra coisa assim agora todos os outros itens tem a sua complexidade mas só para ter uma ideia também para ter uma ideia do perfil do consumidor online a faixa etária que mais compra a idade média do consumidor online está aqui é 42 anos a idade média do consumidor online e aqui nós temos todas as representatividades ano sobre ano não vou entrar no detalhe de cada um mas também uma curiosidade aqui para vocês entenderem e o gênero eu costumo dizer são as mulheres oba para quem assistiu ao Gugu aos sábados à noite do Gugu ele falava muito lá naquela disputa lá são as mulheres oba e aqui no e-commerce também são as mulheres oba representando a maior parte dos compradores online então está aí mais um dado curioso para a gente conhecer esse fenômeno aí do e-commerce e com relação às regiões a região que mais compra é a região que detém o PIB do Brasil ela tem uma importância aqui a região sudeste só a região sudeste representa 57% das vendas do e-commerce brasileiro então se vocês tem um e-commerce e pretendem ter ou qualquer coisa que o valha saibam desde já que vender para São Paulo é muito bom porque lá o pessoal não tem muito não tem não precisa gastar muita saliva para convencer o pessoal a comprar lá está o PIB lá a coisa acontece não que aqui não aconteça também se a gente somar região sudeste mais sul a gente tem 70% aí de representatividade ou mais na verdade no e-commerce de vendas do e-commerce e aquilo que eu falei antes embora os números sejam gigantes apenas 5% de tudo que é vendido no varejo brasileiro mas aí somando tudo loja física loja online tudo 5% é vendido via internet via e-commerce ou seja é um número que tem muito a crescer principalmente porque quando a gente olha para outras regiões do mundo a gente vê que na América do Norte as vendas online representam 9,9% então só aí a gente já tem um espaço para dobrar de tamanho para dobrar o e-commerce de tamanho ou seja lojas que ainda não surgiram que não existem serão parte deste bolo que não para de crescer no mundo as vendas online representam 12% só que cresceram 24% na comparação de 2018 para 2017 certamente 2019 teve um crescimento maior e 2020 está explodindo quando a gente olha lá na Ásia a gente tem um percentual de 18% que é o percentual mais representativo e se a gente pegar só a China 30% do que se vende na China se vende online que é um mercado super maduro nesse mundo online é incrível é um fenômeno de fato e 30% se vende online e a gente tem 5% olha o espaço que tem para crescer parece que eu estou tentando vocês a trabalhar com e-commerce tentando convencer vocês a trabalhar com e-commerce mas eu estou mesmo porque a Kátia precisa de consultores os e-commerce precisam de gente trabalhando e está aí o mercado está bombando pessoal vamos lá vamos estudar esse negócio aqui outros dados bacanas 97% dos internautas buscam informações online antes de comprar é aquilo que eu falei antes não necessariamente a loja ela precisa vender pela internet mas sem dúvida nenhuma a loja a empresa precisa da internet para vender precisa de uma presença digital para vender senão dificilmente a coisa vai acontecer aqui eu tirei uma fotografia do Google Trends Google Trends que a gente vê as tendências de busca dos últimos períodos e o termo buscado aqui que eu coloquei foi compras online nos últimos 5 anos então olha como é que se comportava as compras online ou a busca por compras online ao longo do tempo aqui nos últimos 5 anos era uma coisa mais ou menos estável a hora subia um pouquinho baixava um pouquinho uma coisa mais ou menos estável e aqui essa linha vermelha dá para traduzir numa palavra pandemia olha o que aconteceu o e-commerce explodiu depois a gente vai liberar essa apresentação para vocês para vocês olharem distribuírem estudarem o que vocês quiserem vai ficar tudo com vocês aí tá e mais outras informações as quais a Kátia também já trouxe vendas online crescem mais de 100% no Brasil pandemia quase dobra o número de lojas a Kátia trouxe essa informação também a internet o uso da internet cresceu 112% ficamos em casa assistindo live quem não viu uma live estamos aqui numa live aliás deixa teu like brincadeira então quem não assistiu uma live aí neste período né então teve a explosão das lives e consequentemente o uso da internet caiu outros outros dados interessantes também que aconteceram aí durante a pandemia os segmentos que cresceram bastante brinquedos cresceu 643% supermercados 448% e eu confesso que fiz minha primeira compra na vida de supermercado durante a pandemia aliás gostei muito da experiência do Carrefour hein eu que nem ia ao Carrefour comprei online foi sensacional a experiência mas tem outros também aqui gaúcho mago drive muito bom artigos esportivos 187% farmácias 74% todo mundo aí comprando sua vitamina D games online 58% e entregas obviamente cresceu também exponencialmente antes de eu avançar aqui nesse papo sobre comércio eletrônico deixa eu olhar pra vocês um pouco deixa eu ver se tem comentários que a galera tá falando aí Kátia quer complementar alguma coisa aqui ó deixa eu só falar aqui que o Marco o Marco falou e a segurança desses terceiros no marketplace tipo produto original nota fiscal existem produtos piratas e casos de clientes que recebem mandioca receberam mandioca sim existe existem existem vendedores que infelizmente dão golpe assim como existem vendedores que compram um cigarro falsificado no Paraguai e vendem no Brasil assim como existem bons médicos assim como existem maus médicos assim como existem em todos os lugares sim existem fraudes existem problemas o e-commerce não é o mar de rosas mas cada vez mais a tecnologia ajuda a travar as pessoas os negócios que tentam burlar o cliente entregar uma mandioca ao invés de entregar o produto que ele comprou isso já aconteceu no mercado livre de comprou um notebook e recebeu um tijolo mas cada vez mais eles criam sistemas de segurança o mercado livre tem um sistema que o comprador ele dá o ok quando recebeu o produto e assim que ele dá o ok aí sim que o vendedor é liberado o dinheiro lá para o vendedor mas ainda assim também pode surgir um tipo de fraude então a gente tem que tomar todo o cuidado possível e aí tem outras ferramentas que nos ajudam as avaliações dos consumidores as opiniões que eles deixam lá nas compras a reputação do cliente o reclame aqui tem muitos recursos que nos ajudam a nos proteger como consumidores e também os lojistas enquanto lojistas Tátia tu queria falar uma coisa? não, não toca aí Dan ele até botou ali a notícia do cara que recebeu a mandioca infelizmente acontece a Heloisa falou os homens são mais tradicionais acontece mas assim desculpa Dani mas eu acho que é importante que este cliente ele não perdeu o dinheiro ele teve o retorno do produto inclusive eu acho que até li essa reportagem então eu acho que é isso cada vez mais o comércio online vai se tornando seguro fraude vai acontecer a gente sabe acontece como tu disse em todos os segmentos tipo de negócio mas eu acho que cada vez mais e principalmente o marketplace ele faz isso ele leva essa segurança de uma certa forma para o consumidor porque enquanto o consumidor não der o ok o vendedor não vai receber o valor então eu acho que isso é bem importante essa segurança que essas plataformas maiores dão para o consumidor legal e para desmistificar um pouco esse negócio de e-commerce deixa eu mostrar aqui o próximo slide para vocês deixa eu só compartilhar aqui só um pouquinho porque é um mito muito grande mas o e-commerce que significa comércio eletrônico é importante saber que antes da palavra eletrônico vem a palavra comércio comércio como ele é comércio feito de pessoas para pessoas que é aquilo que é a atividade que consiste em vender ou comprar produtos tradicionalmente eu costumo falar que para os clientes do Sebrae ou para os meus clientes fora do Sebrae eu costumo incentivá-los a colocar a cara a tapa colocar a cara nas redes sociais a conversar com seus clientes porque pessoas compram de pessoas tradicionalmente como é no comércio físico o online a única diferença do online é que tem uma tela entre nós mas do outro lado é uma pessoa que tem emoções que tem sentimentos que quer comprar que resolver um problema que dar de presente N situações então é importante a gente entender que embora tenha toda essa questão tecnológica e tudo mais é só uma tela que nos separa e vários fios e conexões e internet e cabos e não sei o que mas do outro lado é uma pessoa querendo comprar querendo ser atendida querendo receber o seu produto ou querendo enfim usar alguma coisa que achou interessante na internet e o comércio eletrônico é apenas o processo de compra e venda por meios eletrônicos simples assim é uma coisa que é muito importante saber que eu costumo dizer para todo mundo que está se lançando nesse negócio chamado e-commerce e que venha a corroborar isso que eu falei com relação a quem está do outro lado da tela é saber para quem você vende é conhecer quem está do outro lado é conversar com quem está do outro lado é atender objetivos desejos necessidades de quem está do outro lado porque hoje em dia é muito mais importante definir para quem você vende do que o que você vende porque o que você vende dificilmente ninguém vende e eu costumo falar muito isso para os lá o que que tu tem que produto que tu criou de tão diferente na verdade a gente tem um caso no nosso grupo do Sebrae tem mais de 30 lojistas já passaram mais de 50 lojistas pelo grupo mas a gente tem um que conseguiu criar um produto realmente inovador e diferente fora isso tudo que muitos vendem outros vendem de com características ou benefícios diferentes mas aqueles que conhecem melhor as pessoas que estão do outro lado e se colocam à disposição para conversar e entender e interpretar quem está do outro lado são aqueles que tem mais sucesso sem dúvida nenhuma e aqui alguns exemplos que eu vou pedir ajuda da Kátia que ela conhece até mais do que eu o histórico deles mas muito bacana poder contar com eles não só no projeto do e-commerce ou participando no projeto dando aula contando seu case e tudo mais nós temos aqui do nosso amigo Nelmo que hoje é consultor aliás do Sebrae ele começou sendo atendido pelo Sebrae e o Nelmo tem a empresa chamada Fuel Joy a Fuel Joy vende comida saudável congelada principalmente para Porto Alegre e região metropolitana então eles começaram pequenos e hoje sobrevivem muito do e-commerce e está aqui um exemplo aliás de quem tem multicanal tem loja física se quiser passar na loja física e retirar pode comprar pelo iFood pode comprar hoje eles já vendem no Zafari também mas principalmente online foi o online que alavancou a história da Fuel Joy e é muito bacana a história deles convido vocês quem for de Porto Alegre e região metropolitana é acessar o site deles lá e experimentar uma comida congelada boa de verdade não estou ganhando comissão para eles mas vale muito Dani só colaborando ali um pouquinho eu acho que a Fuel Joy tem muito isso do que tu falou antes que é a inovação que às vezes a gente percebe que falta um pouco para os negócios a Fuel Joy ela tem toda uma forma diferente de congelamento é uma tecnologia italiana que ele trouxe e por isso eles conseguem fazer eles têm um produto tão diferente mas o que definiu realmente o sucesso dele de vendas é que eles sabiam muito bem quem era a persona deles quem era o cliente deles e para quem eles iam vender então eles souberam acertar esse alvo do cliente e eu acho que isso é super importante e o Nelmo realmente é um exemplo estava falando com ele aqui há um minuto atrás porque ele participa também de outro projeto comigo e ele é um exemplo de uma pessoa que entrou tão profundamente no online que realmente hoje ele é um dos nossos consultores e ajuda muito as empresas porque ele tem toda ele construiu tudo isso e fez com que a empresa dele desse certo então ele ensina muito aí para os nossos empresários eu sugiro que vocês conheçam o negócio dele porque realmente vale muito a pena a experiência é muito legal um outro case aqui do Rio Grande do Sul do meu amigo Igor de Nova Petrópolis aliás eu vi pessoas aqui de Nova Petrópolis eu vi ele no chat li a pessoa se identificando sou de Nova Petrópolis morei lá por dois anos e é gelada essa cidade tem muito nevoeiro mas é muito bacana muito aconchegante então tá aí a Nordweg eles vendem mochila e olha o posicionamento da Nordweg olha que bacana não precisa dizer mais nada a mochila do viajante moderno simples assim e é um case daqui como eu falei ali na verdade de picada café grudada em Nova Petrópolis que vende para o mundo inteiro tá aqui ao nosso alcance nasceu aqui no Rio Grande do Sul nasceu pequenininho e hoje sobrevive das vendas online é uma história assim uma história de vida do Igor esse que tá aí na foto que é absolutamente sensacional se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecê-lo vai valer muito a pena mas eles criaram um produto que já existia tá aí um produto que já existia qual é o diferencial que o Igor contando um pouquinho da história dele ele fez uma viagem acho que foi para os Estados Unidos estava procurando uma mochila e aí a mochila que chamou a atenção dele era uma mochila que oferecia garantia para a vida toda garantia vitalícia e ele pensou como assim garantia para a vida toda olha só que bacana que interessante só que não necessariamente era uma mochila no estilo que ele gostava o que ele fez? criou uma mochila no estilo que ele gostava com o diferencial de garantia para a vida toda e foi assim que ele me convenceu a comprar uma mochila dele que não é um preço de mochilas comuns não é uma mochila comum realmente é algo bem diferenciado mas ele tem um diferencial competitivo não só da qualidade da beleza do design mas esse aí de comprar ou tu compra uma mochila dele que foi assim que ele me convenceu Daniel ou tu compra uma mochila minha ou tu compra 10 dos outros quanto que vai te custar essas 10 cada uma custando 200 ou 300 reais ou tu compra uma só depois vocês entram lá e dão uma olhada nas oportunidades da Nordway.com mas está aí é um diferencial competitivo já existia muita mochila no mercado quando ele criou o negócio dele muita muita mochila mas ele criou com diferenciais competitivos e um alto valor agregado e um posicionamento sensacional fantástico a mochila do viajante moderno não precisa dizer mais nada depois também está no nosso grupo a dona Guerreira ela vende bolsas vende mochila também né quantas marcas femininas de bolsas e mochilas vocês mulheres não conhecem tá inúmeras infinitas ainda assim ela criou já sabendo que existiam muitas e muita gente tem essa preocupação quando vai montar um negócio vou criar ah mas eu vou vender um negócio mas já vende né não não mas isso todo mundo já vende ok todo mundo já vende quase que tudo mas vocês tem que encontrar né os diferenciais competitivos sejam eles quais forem pra encontrar o espaço de vocês no mercado aqui ela fala muito sobre a questão atemporal é uma bolsa ou uma mochila feminina que tu vai comprar que vai durar por muito tempo não é aquela coisa fast fashion né que tu compra usa e joga fora compra usa e joga fora tem muitas marcas que são assim tem bolsas que tu compra por 30 reais mas tu compra usa e joga fora né aqui são outros estilos e como como eu falei né o principal diferencial aqui é ser atemporal e durar por muito mais tempo também é feito em em couro né coisas com materiais nobres e coisas com posicionamento muito bacana também temos esse aqui é aquele caso inovador que eu falei pra vocês que é casa de papelão para gato sim o nosso amigo João da UOL Design criou essa casinha aqui de papelão para gato ah já existiam no mercado casinhas de papelão para gato já então o que que aconteceu com ele um belo dia ele tava ele tava em casa por conta de um acidente que ele teve ele quebrou o pé alguma coisa assim e tava lá ansioso estressado o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer né tava fora do trabalho não tinha muito o que fazer e é um cara que tem gatos em casa gosta de gatos apaixonado por gatos e sabendo que os gatos amam papelão ele pensou em criar alguma coisa diferente inovadora e com design bonito pros gatos ou seja ele esse produto ele não só é um produto bacana pro cliente final digamos assim que é o gato mas pro dono do gato Kátia aliás tu tem essa casinha de papelão da Uau Design pois é eu ia falar sobre isso agora né que eu tenho aliás eu sou um hub né gente de e-commerce porque eu indico o Sebrae inteiro todo mundo que quer comprar me pergunta porque eu vou indicando os clientes mas assim eu tenho né eu tenho gato sou apaixonada por gato e tenho a casinha da Uau e eu digo pra todo mundo porque o meu gato é apaixonado então realmente e além disso eu sempre digo que ela decora né ela faz parte da decoração da casa então acho que vai muito Dani com o que a gente falou antes né que é buscar a inovação já existia existia mas realmente uma casinha de papelão de gato com esse design com várias opções não existia no mercado então acho que ele tem o diferencial dele em relação às outras marcas que a gente apresentou que tinham posicionamentos maravilhosos mas que já tinham já existem muitos produtos iguais no mercado ele é o contrário né ele realmente assim não tem quase concorrência porque o produto dele é muito diferenciado e eu indico pra todo mundo tá quem tem gato pode comprar realmente esse produto porque eu tenho certeza que os gatos vão se apaixonar ele não tem só a casinha tem outras coisas também mas a casinha é o carro-chefe dele é e vende demais e o e-commerce dele aliás está completando um ano de vida um apenas um ano de vida e está vendendo muito bem ele está indo muito muito bem já se transformou num grande case aí do Sebrae ajudado pelo Sebrae e de fato porque ele encontrou alguma coisa de muito inovadora que é difícil né hoje em dia entra lá em qualquer wish da vida Amazon Google o que for é difícil achar ou encontrar alguma coisa que não exista ainda não há o que não haja hoje na internet para vender e aí mesmo assim ele conseguiu dentro de algumas coisas que já existiam ele colocou o seu toque aí de beleza de inovação de design e está vendendo desculpa a brincadeira mas tipo o bicho né está ali o bicho está vendendo muito e fazendo alegria dos gatos e dos donos do gato dos gatos com produto bacana tem um outro case muito legal que já esteve no Shark Tank quem conhece o Shark Tank Brasil aí e eles foram escolhidos pelo Caíto Maia para receber a ajuda do Caíto Maia o Caíto Maia para quem não sabe é aquele cara malucão lá da Chili Beans e foi ele que quem diria né o Caíto Maia completamente maluco doido varrido o cara dos óculos investidor e tudo mais investiu numa coisa tradicional numa coisa gauchesca numa coisa regional e está dando muito certo o Fabrício o dono da Chima Fácil um dos donos o Fabrício e o Saulo são dois queridões que estão também com a Kátia há mais tempo e aí fazem um trabalho muito bacana eles vendem o grande produto inovador deles que aqui também tem um case de inovação esse cara aqui Kátia tu quer falar sobre o que é isso aqui eu vou falar de todos né gente porque cada um eu sou apaixonada mas assim eu acho muito primeiro que eu quero dizer que a Chima Fácil resolveu o meu problema que aos 41 anos eu aprendi a fazer chimarrão por causa dessa pecinha verde ali eu sempre fui apaixonada por chimarrão nunca soube fazer chimarrão e aí eu comprei o cevador que é essa peça verde e eu aprendi a fazer chimarrão maravilhosamente bem hoje eu tomo chimarrão todos os dias então eles resolveram um problema que eu tinha na minha vida mas eu acho que mais do que isso é a questão da inovação e de que este produto ele já ganhou prêmios por trabalhar a questão da acessibilidade para quem tem problemas físicos e nunca conseguiu fazer um chimarrão sozinho então eles transformaram muitas vidas com essa questão porque realmente eles conseguiram mudar um problema que as pessoas que tem dificuldade não conseguiam fazer um chimarrão e puderam a partir disso passar a ter esse prazer então realmente assim eles são super premiados eles já ganharam o Fabrício é designer mas independente disso eu acho que o produto deles vai muito além quando a gente olha essa peça plástica cheia de furinhos a gente não entende muito bem o que ela representa mas é é um baita case de inovação e de transformação numa cultura extremamente tradicional porque a nossa cultura do chimarrão ela é muito tradicional e eles conseguiram aí um público bastante jovem que estava disposto a consumir coisas diferentes em relação à cultura do chimarrão então eu também indico viu gente pessoal a gente né eu já estourei o tempo eu gosto de falar mas eu estou exemplo para mostrar para vocês trazer alguns alguns cases que a gente acha bacana e para incentivar vocês a conhecer um pouco mais desse negócio chamado e-commerce a professora Deise colocou ali pessoal se houver perguntas podem postar aqui no chat por favor eu tenho uma falou o Lucas realmente eles adoram pode falar não sei se tu quer falar no microfone ou se tu quer digitar fica à vontade Lucas para fazer a pergunta e quem mais quiser perguntar alguma coisa a gente está aqui prontos para ajudar vocês pessoal enquanto o pessoal está canhado então em fazer perguntas vou reforçar então a importância de preencher lá o formulário o link do formulário que está sendo disponibilizado ali no chat com as informações necessárias para que a gente possa atribuir a presença a todos e para os alunos que não são do Rio Grande do Sul o último case ali nós falamos bastante ali do chimarrão que é que bicho é esse é algo da nossa tradição aqui no qual a gente foi observar muita gente estava tomando um chimarrãozinho aí na tela então é o nosso dia a dia aqui uma água quente dentro de uma erva que quem não é daqui não entende muito bem falando da erva que erva é essa que erva é essa então é um app que a gente tem aqui inclusive no verão tomamos chimarrão quente a pera da paz é chimarrão quente mas claro é fato não tem como 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 desde que você sabe que assim eu já conversei várias vezes com eles e um dos questionamentos quando nós nos conhecemos era sobre o mercado porque realmente é uma coisa o chimarrão é bastante regional mas a gente acaba não conhecendo o chimarrão tem mercados potenciais em São Paulo é um grande mercado para chimarrão Mato Grosso Paraná Nova York eles vendem muito para fora do país olha que legal eles têm um representante em Nova York e incrivelmente a Polônia é um grande consumidor de chimarrão então a gente num primeiro momento pensa que o chimarrão é consumido só por nós gaúchos mas tem aí muitos mercados que consomem o chimarrão às vezes de uma forma um pouquinho diferente mas são consumidores então acho bem interessante está explicado o meu gosto pelo chimarrão além de gaúcho é descendente de bolonês então né está explicado está explicado pessoal vocês têm não se canhem podem fazer perguntas caso tenham olha no Rio de Janeiro tem bastante consumidores tem lugares tem lugares que consomem o tererê que é com é com suco na verdade então tipo os argentinos que vêm passar as férias deles aqui no nosso litoral no litoral de Santa Catarina aqui na região sul ou até mesmo acho que talvez até para o Rio não vamos nos limitar somente região sul eles usam eles tomam muito o tererê que é com os mesmos artefatos só que com suco não sei como eu pelo menos a temperatura não é a mesma é a temperatura ela é gelada ela é fria e fica bem gostoso também mas não é o chimarrão tradicional o nosso aqui do Rio Grande do Sul o nosso olha eu bem bairrista o nosso eu sei que nós temos turmas aqui de administração tem uma turma que é a do Alexandre que é de marketing né administração de marketing e eu vou fazer uma pergunta então para o Vargas que eu acho que é pertinente para os alunos que é a questão do mercado né o quanto o mercado precisa de profissionais que realmente invistam seu conhecimento no online porque a gente sabe o quanto isso é difícil né Dani a gente tem essa toda essa questão a gente percebe isso na prática dentro do Sebrae porque a gente está sempre em busca né de novos consultores nessa área mas a gente percebe também que o mercado né está escasso desses profissionais e que cada vez mais a gente vai precisar porque os números estão aí nos mostrando o que que tu sugere assim Dani tu sendo um um profissional de e-commerce há tantos anos né o que que tu sugere para esses formandos para esse pessoal que está estudando e aí muitas vezes está decidindo né qual especialização vai seguir pois é primeiro é experimentar esse negócio chamado e-commerce seja em maior ou menor grau né e assim eu acho que vale para tudo não só para e-commerce qualquer coisa que a gente possa experimentar antes de se jogar e investir né mudar toda direcionar toda a vida para lá é bacana e aí seja ajudando alguém que tenha um negócio a ter uma presença digital seja pelas redes sociais né tem muito conteúdo sobre isso mas seja também estudando né a teoria obviamente ela ajuda bastante alguém perguntou aqui dicas de livros foi a Daniela dicas de livros conteúdo até mesmo especializações sobre e-commerce e tudo mais tem um negócio que eu acho fantástico né e que não há o que não haja nesse negócio chamado Google entra lá no Google e não há o que não haja mas claro o Google tem coisas boas e nem tão boas assim também então portais bacanas de e-commerce o próprio e-commerce Brasil e-commerce Brasil .com.br vai te trazer muitas informações inclusive eles também tem uma especialização em e-commerce que eles estão lançando este ano tu vê a gente tem aí em 2020 eles estão lançando uma especialização em e-commerce uma pós-graduação em e-commerce até então tinha uma da SPM que também é bem recente e eu fiz a minha pós quando eu quis fazer foi lá em 2000 e não interessa eu quis fazer de e-commerce só que não existia de e-commerce na verdade em 2010 não existia nenhuma pós-graduação de e-commerce eu fiz uma de marketing digital mas o meu intuito sempre foi estudar o e-commerce mas existem muitas opções muitos livros muitos conteúdos eu começaria lá pelo e-commerce Brasil livros livros de negócio livros livros de desde construção como o Não Me Faça Pensar eu acho que é um livro muito bacana para quem pensa nessa questão de usabilidade experiência do consumidor e tudo mais Delivering Happiness também que é entregando felicidade de um case da Zappos é muito bacana enfim de negócios em geral porque o e-commerce de novo ele não se resume a estratégia do Oceano Azul agora estou me lembrando vou me lembrando dos livros que me ajudaram a me formar como consultor mas não só os livros muito mais a experiência a prática me fizeram chegar a poder prestar consultorias para o Sebrae ali ó a Deise colocou o e-commerce Brasil ponto com o DR obrigado Deide mas eu acho que se experimentar é muito bacana não me faça a pena o livro Estratégia do Oceano Azul vou colocar outros aqui também e fica a oportunidade para a Senec aí de pensar em alguma pós-graduação para o e-commerce é fica a dica fica a dica então o Delivery Happiness na verdade que se chama Satisfação Garantida é muito bacana tem um outro que é a Calda Longa que é muito bom também tem muito livro fantástico A Loja de Tudo que é do Jeff Bezos o criador da Amazon A Loja de Tudo é fantástico então aí tem alguns livros para vocês se divertirem e começar essa jornada do mundo digital mas antes mesmo dos livros tem o próprio e-commerce Brasil o site do e-commerce Brasil o YouTube coloca lá no YouTube palestras e-commerce Brasil pronto tem a Deloja Virtual do meu amigo Marcio Eugênio qual eu já trabalhei junto também que é aqui do Rio Grande do Sul tem o e-commerce na Prática do Bruno Oliveira olha tem muitas referências muita coisa bacana quem quiser me seguir volta e meia eu não sou tão influencer assim como eu deveria ser mas quem quiser me seguir eu sigo de volta troco likes é arroba danieldevargas pode me acionar lá que eu mando mais dicas mais informações também que pode ajudar vocês nesse sentido olha ela colocou aí como em Prática tem a Deloja Virtual também que eu vou colocar ali para vocês boa noite posso fazer um comentário? deve meu nome é Roçã eu sou perdido aqui no grupo sou professor de matemática então precisamos de ti no e-commerce precisamos muito de ti no e-commerce porque o e-commerce como diria um antigo chefe meu ele é um jogo de números quem entende de números no e-commerce olha sai na frente eu trabalho com curso de matemática no curso de administração que é o Zor quero dar um parabéns para vocês foi muito interessante eu fiz algumas pesquisas enquanto estava ouvindo vocês vou dar uma olhadinha na Magalu cotação na Magalu em 2018 9 reais cotação 90 reais é eles entraram talvez das lojas de varícias do Brasil que melhor lidou com o e-commerce acho que não consigo lembrar de um caso não ele é o principal é o principal case de transformação a Amazon se instalou fez a Amazon no Brasil acho que há dois anos também em 2018 e aí eu fiquei pensando como é que o pequeno empreendedor aqui pode lidar com eles alguém que tem um produto não tão diferencial como os que vocês apresentaram alguém que trabalha com o produto mais comum digamos assim eu fiquei pensando numa situação que eu vivi eu fui a uma farmácia esses dias eu precisava comprar pra lá e aí eu peguei o celular larguei na Amazon o mesmo produto e aí como eu tenho o Amazon Prime não tinha frete e o valor da Amazon era muito menor e levaria dois dias pra receber o produto e aí eu fiquei pensando como é que a gente vai não sei se competir ou se vai viver com esses caras a estratégia é marketplace você entra no guarda-chuva deles ou como é que que tipo de estratégia um pequeno empreendedor pode usar o que que tem de opções diferenciais eu sei que vocês apontaram algumas coisas mas se tu puder dar outras dicas se tiver outras ideias então é um comentário nessa linha assim de como é que a gente lida com esses tubarões aí porque os caras são muito grandes eles oferecem de tudo assim o que tu imagina né eu nunca pensei que eu fosse comprar fraldas pela internet mas enfim é e de fato não é fácil competir com esses grandes mas tem uma uma palavrinha que eu acho que é bem importante que pode ajudar o pequeno empreendedor a se diferenciar e eu não diria claro competir impede igualdade que é praticamente impossível tanto que a gente vê que 78% das vendas acontecem dentro desses gigantes aí do e-commerce brasileiro não só brasileiro o Amazon enfim que não é do Brasil mas tem uma palavrinha que a Magazine Luiza aliás conseguiu usar e muito bem e usa muito bem até hoje se chama humanização é isso humanização humanizar a marca porque de novo pessoas compram de pessoas naquele momento ali tu preferiu o preço bacana mas que outras coisas eles poderiam ter feito pra te conquistar porque vai ter gente que compra só pelo preço beleza e tá tudo bem só que dependendo eles poderiam ter alguma abordagem contigo que te fizesse questionamentos ou que te conhecesse um pouco mais e aí volto aquele ponto de conhecer quem está do outro lado ou quem foi até a loja física pra entender que outras coisas podem ser úteis e interessantes e em que momento podem ser interessantes pra aquelas pessoas e muito aconteceu quando eu tava na loja Renner eu percebi muito esse mercado de que eu olhava assim que muita gente entrava dentro da loja da loja física olhando pra loja física muita gente entrava na loja física e muita gente entrava e dava uma olhada e saia sem comprar nada e poxa o que a gente pode fazer com essas pessoas que vêm até aqui se deslocam estacionam pagam o estacionamento do shopping entram na loja experimentam as coisas e vão embora sem levar nada e a gente não sabe quem é quem é a gente não tem nada de relacionamento com essas pessoas e uma das coisas bacanas é tentar usar um exemplo que eu vi de um cara num restaurante o cara a pessoa ia lá almoçar no restaurante e no final ele quando a pessoa ia pagar ele pedia o nome e o e-mail da pessoa olha só o nome e o e-mail num restaurante ah me deixa aqui tem um papel um papel mesmo a mão ali o nome e e-mail muito obrigado no dia seguinte ele mandava o cardápio pra aquela pessoa e mandava pra todo mundo ele mandava de um jeito bem tosco no próprio programa de e-mail dele ali no Outlook e tudo mas ele se fazia presente na vida da pessoa talvez ali não era o momento pra eles tentarem te vender alguma coisa porque tu achou uma vantagem melhor mas em algum outro momento se eles conseguissem estreitar o relacionamento contigo eles iam achar algum momento alguma brecha pra poder te ajudar e aí eu sempre lembro da história do maior vendedor do mundo que era um vendedor de carros nos Estados Unidos em que num belo dia num dos dias que ele tava lá fazendo o papel de melhor vendedor do mundo ele recebeu uma senhora que foi lá comprar um carro na verdade ela caiu por engano naquela loja de carros dele porque ela saiu de casa pra comprar um carro igual da irmã da irmã senhorinha ela queria o carro idêntico dela e aí quando ela foi na concessionária onde tinha o carro igual ao da irmã dela a concessionária tava fechada na verdade tava fechando para o almoço e o vendedor falou ah não a senhora pode voltar daqui a pouquinho e a senhora falou não tudo bem eu só queria eu já sei o que eu quero eu quero o carro idêntico da minha irmã eu posso comprar agora daí o vendedor falou não não a senhora volta daqui uma horinha que a gente vai pro almoço agora ou seja o vendedor viu que a venda tava garantida por que atender ela naquele momento se a venda já tava garantida bom o que que ela fez foi dar uma volta e encontrou uma concessionária aberta e lá ela se deparou com o melhor vendedor do mundo que a recebeu e ela disse chegou dizendo olha só vim aqui dar uma voltinha eu só vim passear porque eu já sei qual é o carro que eu quero é daquela concessionária lá que eles fecharam para o almoço e o melhor vendedor do mundo disse não tem problema minha senhora não tem problema fique tranquila enquanto a senhora espera a loja abrir a senhora vai esperar ali na minha sala que tem ar-condicionado vou lhe oferecer um copo d'água tal e ela não senhor não se preocupe inclusive hoje é meu aniversário e por isso que eu saí para comprar esse carro de presente para mim mas é igual ao da minha irmã da outra concessionária eu não vou comprar do senhor por favor não se incomode e ele não não tem problema nenhum ao levar ela para a sala dele ou para uma sala com ar-condicionado com água no meio do caminho ele cochichou alguma coisa para a secretária e foi levou a senhora lá e estava lá de conversa com ela nada sobre carro estava conversando sobre a vida do nada chega um buquê sei lá quantas flores um negócio imenso lindo cheiroso maravilhoso e naquele dia ele vendeu mais um carro pois é eles não fizeram nada de diferente eles estavam brigando com o Deus eles não te surpreenderam eles não perguntaram talvez não tenham perguntado teu nome ou o que mais tu precisava ou o nome do teu filho ou a idade do teu filho ou eles não fizeram relacionamento contigo muita gente acha que a briga é por preço e aí que eu trago de novo a palavra humanização tá aí o exemplo do maior vendedor do mundo sabendo que era aniversário dela ele deu flores pra ela ele não tentou vender um carro as pessoas tentam vender é se eu puder contribuir nesse sentido eu acho que tu falou tudo ali a questão de humanização de relacionamento né e eu quero trazer um exemplo de um cliente nosso aqui do Sebrae o Daniel conhece ele vende vinhos né e e ele ele inclusive é aqui de Gravataí eu também moro aqui em Gravataí e ele percebeu ele já vendia vinhos e ele percebeu que ele não tinha como concorrer com a Evino e nem com a Wine porque são grandes importadoras trabalham muito em cima do preço conseguem fazer grandes compras né tem um poder de barganha muito grande e ele conseguiu perceber que se ele continuasse tentando vender vinhos para os mesmos clientes da Wine e da Evino ele não ia ter como concorrer porque ele não tinha diferencial competitivo os clientes não estavam procurando diferenciais eles estavam procurando muito preço e nem relacionamento nesse sentido né ele não tinha como dar um relacionamento uma consultoria de vinho trabalhando com o preço que ele trabalhava porque ele não ia conseguir ter escala no negócio e aí ele começou a estudar e percebeu que o cliente dele não era o cliente da Evino e nem da Wine era um cliente que buscava rótulos que entendia de vinho e que queria uma consultoria especial de vinhos queria conversar sobre vinhos antes de terminar a sua compra e aí ele foi nichando muito para esse público e hoje ele tem um resultado fantástico ele cresce cada vez mais ele é uma referência em venda de vinhos eu acho que hoje talvez no Brasil aqui na região sul sem dúvida nenhuma mas porque ele entendeu que ele não tinha como competir com essas duas grandes importadoras e que ele tinha que buscar um nicho diferente de clientes que elas não atendiam e não queriam atender porque o negócio delas é outro então eu acho que passa muito por essa questão de relacionamento de humanizar a marca cada vez mais os consumidores buscam identificação com as marcas que a gente consome mas muito por entender quem é o teu nicho onde é que está o teu nicho ok, é vinho mas eu não vou concorrer com o Zafari nem com a Evino nem com o Carrefour o meu cliente tem que ser outro para que eu possa ter um negócio sustentável então eu acho Rossano que passa muito por isso as pequenas empresas tem esse grande potencial e essa grande vantagem de se relacionar com os clientes de ter autonomia para fazer coisas criativas que as grandes empresas não tem elas não tem como chegar tão próximo às vezes do cliente até pelo volume e o pequeno ele vai se diferenciar a partir do momento que ele entender isso ele entender onde ele pode buscar esses nichos que são diferentes e como ele pode levar diferencial para o cliente eu tenho a gente tem outros clientes também que vendem joias por exemplo prata 925 se a gente botar no Google agora vai ter no mínimo 100 empresas vendendo prata 925 mas o que elas perceberam que elas não vendiam a joia elas vendiam o sonho o prazer a beleza e elas se comunicam com as clientes dela de uma forma totalmente diferente então eu acho que a pequena empresa vai ter que pensar muito nisso não é mais a venda não é a gente não está falando de vender produto a gente está falando de algo bem maior do que isso é se relacionar com pessoas é entender o que a gente está levando para essas pessoas acho que passa muito por aí acredito que hoje as cervejas artesanais também passam por este processo é realmente nós também temos clientes de cerveja no Sebrae e passa por encontrar o cliente certo e conversar na linguagem adequada para o cliente porque imagina eles estão competindo lá com a Heineken em que o preço da Heineken é o preço infinitamente menor do que o preço que ele consegue produzir então lá no supermercado o preço da Heineken para o consumidor final é o preço que ele não consegue nem produzir nem o preço de produção imagina ele tem que colocar uma margem em cima para de fato ganhar dinheiro mas a forma de conversar de posicionar e o que tu vai oferecer e como tu vai te relacionar pode fazer a diferença nesse caso não sei se mais alguém tem alguma pergunta não eu acho que é isso da minha parte assim eu acho que não sei se tu tem algo mais a falar eu tenho eu tenho que agradecer a presença de 51 pessoas aqui né galera olha muito muito obrigado foi um prazer ter estado com vocês o canal de comunicação continua aberto seja ali pelo pelo Instagram arroba Daniel de Vargas ou através da Kátia que tem meus contatos que pode passar para vocês também então fiquem à vontade de nos acionar e naquilo que a gente puder ajudar a fazer vocês prosperarem e conhecerem um pouco mais deste universo chamado e-commerce estamos totalmente à disposição eu aproveito eu aproveito para agradecer então né a Kátia e o Daniel mais uma vez né pela presença foi eu adorei adoro o tema do e-commerce adorei muito gosto do marketing então gostei muito do que vocês trouxeram dos dados atuais da realidade muito bacana mesmo das dicas né tudo de livro de queijos agradeço mesmo a participação de vocês deixa a Kátia falar que eu a interrompi imagina eu também agradecer né como eu disse lá no início é sempre muito muito prazeroso mesmo voltar onde eu aprendi tanto né onde passei aí alguns anos com vários professores que estão aqui hoje e dizer que também o canal tá sempre aberto né o meu instagram é arroba kátia boeiras eu também deveria postar mais a gente acaba fazendo tantas coisas e acaba fazendo pouco isso né Daniel mas o canal tá sempre aberto podem me procurar e o Sebrae também tá sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem muito obrigado Daniel Urbim Tandri que nos convidou Deise Alexandre Anderson né nos reencontramos hoje aqui tão legal eu e o Anderson a gente acaba sempre se encontrando aí ao longo né da nossa vida né isso é muito legal então e a todos os alunos que ficaram aqui até agora né porque 50 aqui presente no final eu acho que foi muito legal muito obrigado pessoal Ô Deise eu queria só colocar também que eu esqueci de salientar nós temos colegas aqui da engenharia de produção também alunos lá de Gravataí bacana né o pessoal do IAD aqui presente bastante de Osório a empresa Júnior que nos auxiliou aí Osório também e salientar a questão dos nossos egressos né a Kátia Anderson Govoni todos os nossos egressos para inspirar todos esses nossos alunos aí para um dia estarem aqui também né palestrando e nos ajudando assim como esses colegas aí agradeço muito e eu vou tô gravando e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da Senec da Unicenec essa palestra também e assim que puder Daniel e Kátia né disponibilizar o material a gente repassa para os nossos alunos agradeço obrigado Obrigadão pessoal Então uma boa noite a todos obrigada Boa noite Beto Boa noite valeu tchau tchau Tchau